A tabela de dupla entrada abaixo contém frequências absolutas acerca do tipo de veículo, portanto isto é o tipo de veículo, e ocorrência de acidentes de viação no ano passado para os clientes de uma companhia de seguros. Completa a seguinte tabela de dupla entrada com as frequências relativas por coluna. É disto que estão a falar. Esta é a tabela de dupla entrada de frequências relativas. Se for necessário, arredonda as duas respostas às centésimas. Vejamos então o que nos dizem. Dizem, vejamos, acidentes ocorridos no ano passado, 28 aconteceram com carros elétricos e 35 ocorreram com carros a gás óleo. Dos veículos que não tiveram acidentes no ano passado, 97 eram carros elétricos e 104 carros a gás óleo. Podemos ver isto de outra maneira. Do total de carros elétricos segurados por uma determinada companhia, e o total é, vejamos, 28 mais 97, ou seja, 125. Desses 125, 28 tiveram um acidente no ano passado e 97 não. Do mesmo modo, dos 139 carros a gás óleo, 35 tiveram um acidente no ano passado e 104 não tiveram um acidente no ano passado. O que nos é pedido é que coloquemos essas frequências relativas aqui. Então podemos ver isto desta maneira. Este 1 aqui representa todos os carros elétricos. Podemos considerar que este 1 representa a totalidade, se preferirem os 100% dos carros elétricos, pelo menos a totalidade dos que aparecem aqui nesta tabela. Ou seja, representa a soma de 28 e 97. Portanto, em cada um destes espaços, teremos que colocar a frequência relativa. Então aqui, aqui teremos 28. Aqui teremos 28 a dividir pelo total. Aqui são 28, mas queremos que este número seja uma fração do total. Então a fração do total será 28 sobre 97 mais 28, que é 125. Vou escrever todos assim. Aqui ficará 97 sobre 125. E claro, a soma deste e deste é representada por este 1. De igual modo, aqui ficará 35 sobre 35 mais 104, que é 139. E aqui ficará 104 sobre 139. Agora vamos calcular cada uma destas frequências relativas usando esta calculadora. Deixem-me puxar aqui para o lado. Vejamos. Se dividirmos 28 por 125, dá 0,224. Pedem que arredondemos o resultado às centésimas. Portanto, isto é 0,22. Sem acidentes no último ano. 97 a dividir por 125. É igual a... Vejamos. Para arredondar às centésimas, tenho de arredondar para cima. Então fica 0,78. Isto é 0,78. Depois, 35 a dividir por 139, que é igual a... Temos de arredondar às centésimas. Fica 0,25. E, por fim, 104 a dividir por 139, que arredondado às centésimas é 0,75. E podemos verificar a resposta. Está certo. O segredo é percebermos o que é que temos aqui. 22% dos carros elétricos tiveram um acidente no último ano. Ou também podemos dizer que 0,22. Depois, podemos afirmar que 78%, 0,78, dos carros elétricos, não tiveram qualquer acidente. Assim como também podemos dizer que 25% dos carros a gás óleo tiveram um acidente no último ano. E 75% não tiveram qualquer acidente. Isto aqui permite-nos pensar mais em termos de frequências relativas, a parte, em relação ao todo, ou em termos de percentagens, se quiserem. Aqui permite-nos saber os números concretos.